E se dois felinos asiáticos se encontrassem na natureza e disputassem uma batalha mortal? Quem você acha que venceria? O leão asiático ou o tigre de bengala? Esse é o ordinário e hoje veremos leão asiático versus tigre de bengala. Lembrando que a minha intenção com os vídeos diversos aqui no canal é percebermos o quão poderoso é o reino animal e fazer você refletir sobre a verdadeira força selvagem. Então já clica logo nesse like. É rápido, de graça, não te custa nada. Clica no like e vamos nessa. Dois grandes felinos, territoriais e agressivos. O leão asiático, apesar de ser menor do que o africano, já provou que o seu temperamento também é perigoso e feroz. O tigre de bengala não suporta ser desafiado e vai pra cima com tudo. Em uma hipotética luta entre esses animais, quem você acha que venceria? Confesso que eu tenho o meu preferido, mas eu não serei tendencioso. Para sabermos qual deles é mais forte, vamos analisar os dados, ok? Características. Mas antes, eu quero agradecer a você que já contribuiu alguma vez com o seu like ou já se inscreveu em nosso canal. Você tem ajudado muito o nosso trabalho a crescer. Então, muito obrigado a você. Vamos para o vídeo. Tanto o leão como o tigre possuem diferenças físicas em seus gêneros, sendo os machos maiores e mais pesados do que as fêmeas. O leão asiático macho, adulto, mede entre 2,5 metros e 2,90 metros com a cauda e pode pesar de 180 a 250 quilos. Enquanto que um tigre de bengala macho, adulto, mede aproximadamente 3,10 metros com a cauda e pode pesar cerca de 270 quilos. Apesar de menor em comprimento, o leão asiático é mais alto. Sua altura de ombro é de 1,10 metro. E a altura de ombro do tigre de bengala varia entre 97 centímetros a 1 metro. Ambos os felinos podem atingir uma velocidade média de 70 a 80 quilômetros por hora. Em uma corrida por uma presa que realmente vale a pena o esforço. A juba do leão asiático é bem menor do que a do africano. E em sua barriga é fácil de notar uma dobra de pele. Já o tigre de bengala possui uma pelagem mais curta se compararmos com o tigre siberiano. E também possui maior quantidade de listras em seu padrão de pelos. Como todos os felinos, ambos contam com garras retráteis poderosas e caninos afiados. Leões e tigres podem subir em árvores e saltar de locais altos. Porém, o pulo em solo de um tigre de bengala é cerca de 1 metro e meio mais alto do que o pulo de um leão. Leões asiáticos nadam, mas só se for extremamente necessário. Já os tigres amam água e estão acostumados a atacar mesmo os submersos. Habitat A população de leões asiáticos é muito, muito pequena. Infelizmente, esse lindo animal está desaparecendo e quase não é visto em natureza. Hoje, cerca de 600 leões asiáticos estão concentrados no Parque Nacional de Grijarete e algumas dezenas na Floresta de Gir, ambos os locais na Índia. No passado, ele viveu na Palestina, Mesopotâmia e em toda a Índia. O tigre de bengala também conta com números baixos. Estima-se que existam entre 2.600 a 3.300 tigres de bengala em natureza, o que sim, é um número baixíssimo. Eles vivem na Índia, Nepal e em pequenas ilhas asiáticas, mas estão mais concentrados no Golfo de Bengala, por isso seu nome é tigre de bengala. Os dois felinos são resistentes a climas áridos, mas também ao frio. Dieta e comportamento Entre as presas do leão asiático estão antílopes, veados, gado doméstico e búfalos. O cardápio do tigre de bengala vai desde macacos e javalis a veados, guepardo asiático, búfalos, gauro, ursos negros e lobos euroasiáticos. Leões asiáticos são muito eficazes em suas caçadas, porém, são as leoas que caçam na maioria das vezes, Enquanto os tigres, por viverem sozinhos, precisam caçar sempre. Leões são animais noturnos, repousam a maior parte do dia, porém, à noite podem percorrer até 20 quilômetros. Tigres de bengala são diurnos e concentram suas atividades durante o dia. Após uma caçada, eles podem arrastar suas vítimas por quilômetros até achar um local seguro para se alimentar. Eles podem caçar à noite, mas isso é raro. Tanto o leão como o tigre são territoriais e lutam por cada centímetro de terra e por acasalamento. No caso dos leões asiáticos, em seu bando, duas das fêmeas acasalam exclusivamente com o alfa. Luta! Com base nas informações que acabamos de ouvir, qual desses dois felinos asiáticos venceria uma luta? O leão asiático ou o tigre de bengala? Eu vou te dar um tempo para comentar antes de expor minha opinião e vocês não dizerem que eu sou fanboy. Ambos os felinos possuem praticamente a mesma velocidade. E apesar do tigre de bengala ser maior e mais pesado do que o leão asiático, A diferença é razoavelmente pequena e o leão possui uma altura de ombro mais elevada se comparada ao tigre. Então, em relação às dimensões, eu acho que essa batalha está bastante equilibrada. Se a luta fosse na água, o tigre levaria essa com certeza, pois eles estão mais habituados a nadar e caçam quando estão submersos. Se a luta fosse em terra, eu acredito que o tigre também teria maiores chances de vencer na maioria das vezes. Eles são mais ágeis em saltos e o fato de caçar com uma frequência bem maior do que o leão dá a eles muita experiência de luta. Sem contar que tigres de bengala caçam com sucesso gauros indianos, que são enormes e muito fortes, mostrando a incrível capacidade de combate e resistência que eles possuem. Mas o leão não teria nenhuma chance? Eu penso que leões asiáticos podem sim vencer tigres de bengala, mas isso não aconteceria na maioria das vezes. E você, concorda ou não? Deixe seus argumentos nos comentários e não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir. Fui!